Posição legal do Daniel, hein? Posição legal do Daniel, o Everton! Pablo na volta! Tira o Felipe Melo! A sonhar com o título sul-americano, São Paulo que é três vezes campeão da Libertadores e vem pro terceiro gol! O terceiro gol! O terceiro gol! Posição legal do Daniel, hein? Posição legal do Daniel, o Everton! Mas vai tomar no cu, caralho! Pra se puder, porra! Porra!